Outra coisa que aparece muito na obra é a figura do culto ao líder. Então, o tempo todo, estão cultuando Napoleão em tudo. E como eu disse, tudo que dava errado era culpa do bolo de neve. Tanto que eles escrevem Napoleão em tudo quanto é canto. Começam a botar retratos dele. Fazem poemas. Tem um poema que eu abri aqui, que foi o porco mínimo que fez ao Napoleão. E aí depois ele foi pintado na parede do celeiro, porque é uma obra-prima, né? É assim, ó. Ele tinha vários títulos Napoleão também. Eles começaram a dar algumas alcunhas pra ele, né? Primeiro que era sempre o camarada Napoleão, mas quantas alcunhas. Eu tenho aqui algumas, ó. O pai de todos os bichos, terror da humanidade, amigo dos pintainhos. Seria, pintainho é uma palavra tipo pra pintinho, filhote, né? E tinha o poema dele, que era o seguinte. Vai, amor. Amigo dos órfãos, fonte da felicidade, senhor do pau de lavagem, Ó, minha alma arde em fogo quando eu te vejo. Assim calmo e soberano, como sol na imensidão, Camarada Napoleão. Tu és aquele que tudo dá, tudo. Quantas pobres criaturas amam. Barriga cheia duas vezes por dia. Palha limpa onde rolar. Todos os bichos, grandes, pequenos, dormem tranquilos, Enquanto tu zelas por nós na solidão. Camarada Napoleão. Tivesse eu um leitão e, antes mesmo que atingisse o tamanho de um garrafão ou de um barril, Já teria aprendido a ser, eternamente, um teu fiel e leal seguidor. E o primeiro guincho que daria meu leitão seria. Camarada Napoleão. Aí ele ficou, gostou do poema e decidiu escrever numa parede do celeiro também, Pra que todos os bichos pudessem ver o poema. E chegou um ponto na fazenda onde tudo que dava certo também era atribuído ao Napoleão. Não, mas vale dizer que aí depois os porcos começaram a se reproduzir também, né? Não, na verdade, o Napoleão era o único porco não castrado da fazenda. Então, ele começou a ter filhotes. E aí já ficou bem clara a divisão ali. Porque, antes, todos os animais eram iguais. Mas, no momento que ele tem filhotes, constroem ali. É uma outra casta dentro dos porcos. Todos os animais são iguais? Alguns são mais iguais que os outros. Mas alguns são mais iguais que outros. Acaba virando um mandamento. Mas os animais falavam o seguinte, ó. Sob a orientação do camarada Napoleão, uma galinha falando, Botei cinco ovos em seis dias. É muito bom isso. O que tem a ver é que nem, por exemplo, os comerciantes passam a contratar mais e falam, ah, foi o político que fez isso. É a mesma coisa. Teve uma vaca que foi beber água e falou, Graças à liderança do camarada Napoleão, que gosto bom tem essa água. Bebendo água da Sud. Então, tinha umas coisas totalmente sem sentido. Mas ele levava os méritos pelo que dava certo. E tudo que dava errado nunca era culpa dele. Era do Bola de Neve. Era sempre obra do inimigo da revolução do Bola de Neve. Igual, por exemplo, você pega Cuba. Quando dá errado alguma coisa em Cuba, é culpa do Fidel? Não, é culpa do quê? É o embargo americano. O pessoal culpa. Então, é exatamente a mesma coisa. Você falou sobre os filhos do Napoleão. O pessoal fica falando, ah, no capitalismo, eu não consigo progredir, porque os filhos dos ricos têm muita vantagem. Vai viver em Cuba, então, para ver se você vai conseguir progredir, comparado aos filhos de quem é dirigente do partido. Já é outra casta. Os melhores cargos estão separados para aqueles que são os filhos de quem domina o poder lá. E é muito menos móvel do que uma sociedade onde você tem liberdade de mercado. Por quê? Você veio de família rica? Não. A gente era rico? Não. E hoje a gente é rico. Por quê? Porque é livre mercado. A internet é o mais próximo que existe de um livre mercado. Se a gente estivesse em Cuba, a gente ia ser rico, sabe como? Porque a Priscila ia ser alta e a gente partiu. Ia começar a subir na hierarquia, né? Ia chegar lá em cima e aí a gente conseguiria ter um pouco mais de... Eu não, eu sou Maria Luíza. De sabonete e shampoo importado na ilha da prisão dos irmãos Castro, né? Maria Luíza de Souza Silva. Então, eu já denuncio rápido. Agora eu sou o Perini. Você ia fazer um comentário, Boludinho. Não, o que eu ia dizer é que, no decorrer da história e no final das contas, os porcos foram se isolando lá e sempre dirigentes e começaram a tratar os bichos como, no final das contas, o Sr. Jones tratava os bichos. Às vezes até pior, eu acho. Porque eles acabavam não dando os suprimentos necessários e o Sr. Jones, querendo ou não, ele tinha lá a ideia de que o porco, o bicho lá, sei lá, a vaca precisa de tanto para produzir leite e ele precisava do leite para fazer comercialização. Então, ele tinha uma noção de quanto o bicho precisava. E já nessa nova configuração que se fez, os porcos começaram a ter todas as maçãs, todo o leite. Eles estavam com todas as maçãs e com todo o leite. Tem um ponto curioso quanto a isso, que foi quando ele começou a fazer comércio, ele tinha combinado, se não me engano, a comercializar 400 ovos das galinhas todas as semanas. Só que as galinhas, lá lembrando daquele discurso do Major, elas não concordaram com aquilo. Porque uma das coisas que o Major falava também era o seguinte, vocês colocam os ovos e não conseguem nem chocar. Os pintinhos de vocês não são seus. Não existem. Então, a partir do momento que a gente expulsar os humanos, isso vai acabar também. E aí, depois, vem Napoleão fazendo comércio ali com os ovos. Então, elas se rebelaram. Elas ficaram ali colocando os ovos em outros lugares e Napoleão tomou uma medida que era cortar a ração das galinhas. E quem desse comida a elas teria uma pena de morte. Então, depois de alguns poucos dias, porque as galinhas não aumentavam, algumas morreram, as outras voltaram e começaram... A pôr os ovos no lugar certo. Só que depois, no decorrer da história, como tudo que dava errado era culpa de bola de neve e tinha ali no discurso de garganta, vindo de Napoleão, que existiam agentes infiltrados de bola de neve ali na fazenda. E quando Napoleão ali falou que não iam acontecer mais os encontros de domingo, as reuniões para que as coisas fossem colocadas em votação, quatro porcos deram uma pequena rebelada ali. E depois, quando vem com essa questão dos infiltrados de bola de neve, esses porcos ficaram ali na frente de todos para confessar o que eles tinham feito. E aí, confessaram, sim, que eles tinham contato com bola de neve, que eles faziam coisas amando de bola de neve e todos eles morreram ali na hora. Aquela confissão, né? E todos eles morreram ali na hora. Não só eles. Morreram também galinhas. Outros animais morreram, outros animais morreram. E é até curioso que a galinha falou que a bola de neve veio através de um sonho, determinando que ela não cumprisse as ordens de Napoleão de entregar os seus ovos. E aí a galinha foi morta. É porque o Napoleão falou, quem mais está junto nesse complô, confesse. Aí tinha as galinhas, as revolucionárias que não queriam entregar os próprios ovos, tinha esses quatro porcos, teve um ganso e uma ovelha que falaram. E as galinhas falaram, o bola de neve apareceu em sonho, incitando a gente. E aí nesse momento alguns animais lembravam de um dos mandamentos, que era, nenhum animal matará outro animal. Só que naquele momento eles não sabiam o que era pior. Se era tremenda traição ali com a granja, porque estavam sendo influenciados por bola de neve, ou se era matar. Por sonho? Ou se era matar ali os animais. E aí foram ver esse mandamento. Como é que é o nome do filme do DiCaprio, que o cara entra no sonho mesmo? A origem, né? O George Orwell já preveu a origem aparecendo aqui. Gente! Bola de neve se infiltrando no sonho dos outros pra gerar contra-revolução. E aí tinha esse mandamento, lembraram vagamente desse mandamento, foram até a parede pra ler. E o mandamento era, nenhum animal matará outro animal. E agora estava sem motivo. Então não estava errado aquilo que tinha acontecido. Porque tinha um motivo pra matar aqueles animais. Não, e os animais, quando eles viam lá a frase, alguém sempre falava, geralmente o Garganta, vocês deviam estar lembrando errado. Não era assim. Tipo, não mudou. Sim. Já era dessa forma antes. Mas qual o paralelo que dá pra fazer com isso e a história da União Soviética, por exemplo? O que que foi essa parte da execução de pessoas que estavam dentro da Revolução? Esses porcos aqui vão ser mortos, as galinhas. É o expurgo. A União Soviética começou a matar, né? Porque na Revolução isso acontece. A Revolução devora os seus próprios filhos. Então essa é uma crítica muito boa também a processos revolucionários. Sim. Porque em toda a Revolução a gente viu, o Major era um animal bem intencionado, ele não queria que um animal tiranizasse o outro. Só que parafraseando Marx, né? Que é ótimo, já que a gente está tratando esse livro aqui, o caminho pro inferno está pavimentado de boas intenções, inclusive as dele e as do Major também e as do Bola de Neve também. Porque na Revolução sempre ganha o mais doido. Fazer uma revolução no Brasil agora, não concordo com o sistema político, tem muito imposto, eu vou lá, pego em armas, faço uma revolução. Só que eu tenho critérios éticos. Eu penso assim, não, não vou matar ninguém. Só peguei em armas porque tem que ter as forças armadas aqui. Só que tem um cara do meu lado que ele pensa, o Bruno está equivocado quanto ao que ele quer fazer. E ele se dispõe a pegar em armas. Sabe o que ele faz? Ele mata todo mundo que é contra a Revolução e ele toma o poder. Então na Revolução ganha sempre o mais doido. É só pegar o histórico de Revolução. O Orwell, ele chamou esse porco de Napoleão porque era o último tirano que nós tivemos antes dos tiranos da Segunda Guerra Mundial, né? Napoleão surgiu como? Revolução Francesa, 1789, começou a Revolução, corta as cabeças das pessoas, corta a cabeça de todo mundo, mas de uma maneira humana, usar a quilhotina para isso, né? Porque era uma maneira humana de executar uma pessoa. Porque é muito rápido, né? Desce a lâmina, executa. Então veja, né? Como eram bonzinhos os revolucionários franceses. Só que dessa Revolução, onde até o próprio líder revolucionário foi morto, Robespierre, veio Napoleão, tomou poder, virou um ditador, um tirano, um imperador, segundo ele mesmo, começou a fazer guerra com meio mundo, matou um monte de gente. Você pega a Revolução Russa. Muita gente fala, ah, não, deu errado porque o Stalin que assumiu, se fosse o Lênin, seria diferente. Mas o mais doido vai assumir no final, pô. Pega a Revolução Cubana. Como é que é Cuba até hoje? A gente fez um podcast, os sócios falando de Cuba, e foi uma das melhores coisas que a gente fez esse ano em termos de podcast. Porque a gente gravou, durante um mês ficamos enviando dinheiro para grupos contra-revolucionários em Cuba. Quando estourou a Revolução, lançamos o podcast. Foi muito bom. Uma ideia foi do Kaique, né? A César, o que é de César? Cadê o Kaique? Parabéns aí pela ideia, Kaique. E acabou sendo um baita episódio, né? É mentira. Faltou, né? Eu dizer. É, porque é uma das coisas que eu mais digo nesse podcast. É mentira, tem que explicar. Mas lá também, pô. Recentemente eu comprei uma nota lá pra casa de pesos cubanos, da década de 60. E por que eu comprei? Porque eu estava interessado... Porque você está viciado nisso e não tem mais limites. Para a hora que eu quiser, Boluzinho. Não é assim, não. Não tem mais limites. Mas naquela nota tinha uma assinatura que me interessava, que era do presidente do Banco Central. Sabe quem era o presidente do Banco Central, Priscila? Ele assinava com três letras apenas. Tchê. Tchê Guevara. Tchê Guevara era o presidente do Banco Central. Uma escolha tremendamente técnica, né? Como você pode ver, pra dirigir um Banco Central. Não é acreditável. Então, na Revolução, ganha o mais doido. E foi o que aconteceu aqui no livro. Tchê Quechou! Agora, olha aqui no livro. Tchê. Tchê Whoa! Tchê! E aí Tchê.